E mais uma viagem pelo mundo, programe a sua viagem, faça as suas programações, mas enquanto isso, viaje aqui comigo, viaje com a TV Cultura, canal 53. E ainda na Mongólia, entre a Rússia e a China, e por isso esse chapéu típico dos mongóis, em uma das paradas que fiz na mais interessante viagem de trem do mundo, a Rota Transsiberiana, o Lambator, capital da Mongólia, terra de Gengis Khan. Nos Alpes da Mongólia, veja ali nas fotos as enormes pedras imitando até animais, os passeios a cavalo, as cabanas redondas típicas dos moradores dali, durante o dia 30 graus calor e durante a noite menos 10 graus. Então, para se dormir naquelas cabanas ali, o calor vinha da lenha queimando durante toda a noite. Vinha uma senhora ali, ao meia-noite e às três da manhã, colocar mais lenha na fogueira, porque senão o frio impede de dormir. Gengis Khan nasceu em 1162, aproximadamente, e iniciou e formou o Império Mongólo, que se tornou o maior império contínuo daqueles tempos. Quando estive em Ulan-Bator, estava acontecendo ali um festival para a celebração dos 800 anos do Império Mongólo. Vi ali no deserto, batalhas sendo reproduzidas, usando catapulcas, muitos homens a cavalo, vestidos com trajes da época, isso era no século XIII, então, formando ali um teatro sul-gêneres. Veja as pessoas em seus trajes normais, no dia a dia, num dia normal de trabalho e de vida ali, na capital da Mongólia, Ulan-Bator. Tudo diferente, tudo muito bonito de ver. Para pensar, um provérbio japonês. O barco passa, mas o rio fica. Nós também passamos e o mundo fica. Faça o máximo com o seu tempo. E não perca, na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo!